Foi lançado na sede do SEBRAE o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Piauí. Na ocasião, muitas autoridades ligadas ao setor marcaram presença e ressaltaram o importante momento de se investir ainda mais no turismo. Olha, é um documento importante para o turismo do Piauí, que projeta para os próximos oito anos com projetos, programas para o desenvolvimento do turismo no estado do Piauí, a curto, média e longo prazo, traz um direcionamento estratégico muito bom para o estado. Esperamos que, logicamente, que o governo, que a iniciativa privada, o treino turístico possa se apropriar desse documento e possa realmente implementá-lo na prática. O Piauí tem muito o que explorar em rotas turísticas e belezas únicas. Com o desenvolvimento do setor no estado, passará a ser visto com mais potencialidade. O SEBRAE, através da sua direção, acredita nessa nova fase e promete investimentos no setor. Todos os sete polos de desenvolvimento do turismo no nosso estado estão contemplados nesse documento, identificando os pontos fortes, o potencial que existe na região, mas também os pontos fracos, onde a gente precisa atuar. Onde o SEBRAE precisa atuar mais fortemente está contemplado ali e assim sucessivamente. O governo do estado, as prefeituras, os outros entes do sistema S também, a capacitação empreendedora, a capacitação do corpo funcional dos empreendimentos locais, a necessidade de aumentar a presença do empresário, por exemplo, com o receptivo, tudo isso está contemplado nesse documento. Potencializar todo o setor e desenvolver o turismo como um fator rentável e de desenvolvimento para o estado. Uma forma da gente colaborar, contribuir para que o nosso estado encontre um caminho seguro para que o turismo possa se desenvolver e contribuir cada vez mais com o futuro do nosso estado. É um plano importante, é o plano de desenvolvimento estratégico do turismo no estado do Piauí, abrangendo 2012 a 2020. É um plano que nós temos toda a possibilidade de fazer um desenvolvimento de um turismo sustentado e integrado, envolvendo todo o treino turístico com ações tanto do setor público como do setor privado.